Amor, socorro! Amor, bebê tá passando mal, me ajuda! Você, como sempre, tá uma gata. Eu acho que é uma mulher! Se de uma coisa, eu tenho certeza, é da minha beleza. Amor, eu preciso ir ao hospital, cadê você? A minha mulher chegou, você tem que se esconder. Me esconder? Eu não vou me esconder. Você larga essa mosca morta, senão eu mesma vou tirar ela da sua vida. Eu não posso largar a minha esposa, eu acabei de ter um tempo. Ah, isso é problema seu, queridinho. Eu não nasci para ser amante. Ela é muito apagada. O que aconteceu, meu amor? Amor, eu tô te procurando pela casa. O que ele tem? Eu não sei, amor, o bebê tá chorando o dia inteiro. Essa mosca morta. E esse bebê esguelado estão com os dias contados. Eu não tô achando meus remédios, amor. Onde tá o remédio do meu filho? Vai, fala! Tá na cozinha? Não tá na cozinha, eu não deixo remédio na cozinha. Deve estar ali em cima, o único lugar que eu não olhei. Não, amor, não tá. Certeza que tá nesse quarto. Não, amor, tu não vai tá, a gente nem entra, não é nesse quarto. Qualquer coisa, a gente tem que ir no hospital, amor. O bebê não pode ficar passando mal. Eu vou te falar, tu... Quem tá aí? Eu sou Paula Brasil. Paula Brasil? O quê? Menina, o cosplay aqui. Tinha alguém aqui? Não tinha ninguém. Eu posso jurar que eu ouvi alguém falando alguma coisa? Foi o vento. Marqueline, assim não dá. Você tá horrível. Que cheiro é esse? Parece que você não toma banho a tias. Amor, eu tenho que cuidar do meu filho, arrumar essa casa, fazer tudo sozinha. Eu não tenho tempo pra cuidar de mim. Cadê a mulher que me casei, Marqueline? Eu preciso arrumar uma empregada. Um dia a chegar... Ah, solta aí. Vê tudo que perdeu a escrita. Não tem ninguém, não. Meu Deus. Cuidado. Sabe? É, porque a Paula... A Gabriela Spani que gravou lá no México e fizeram essa montagem, né? Aí colocaram aqui o duble aqui. Nossa, moça, muito obrigada. Se não fosse você, eu nem sei o que poderia ter acontecido com o meu filho. E qual que é o seu nome? Meu nome é Paulinha. O que você tá chorando, Paulinha? Eu perdi o meu emprego. Agora, eu não tenho pra onde ir. Eu posso te ajudar. Eu tô precisando de uma empregada. Deixa eu ver bem, então eu tô ficando louca. Muito obrigada, senhora. Você pode começar hoje mesmo, se você quiser. Eu quero. Vou te apresentar a minha casa. O que a minha mãe tá fazendo aqui em casa? O que você tá fazendo aqui? Oi, senhor. Sua mulher me contratou. Eu sou a nova empregada. Isso é algum tipo de brincadeira? Você quer acabar com o meu casamento? Estão com os dias contados. Ai, que droga esse pneu furou. Meu marido não me atende. Você quer brincar, né, sua danadinha? Vem em casa pra me provocar, né? Você gosta de uma emoção. Se bem que não é uma má ideia. Vem cá, antes que minha mulher chegue. Qual é a minha mulher que você... Não. Depois dessa... Vou até me retirar.